Solidão, palavra Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camelha ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço meu passado Desilusão, desilusão Desilusão, danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Quando vem a madrugada Teu pensamento valer Com os dedos na viola Contemplando a luna cheia Apesar de tudo Apesar de tudo existir Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Danço eu, danço a você Na dança da solidão